Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas, continuando as missões da história. Eu vou estar continuando aqui nas missões do Switch. Fala galera, de volta aqui. 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 Fala galera. Fala galera, de volta aqui. Fala galera. 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 Olha, Holmes, eu amo sua irmã. Eu honra ela. Ela é minha filha para a vida. Isso é por isso que eu deixei você de ser skinnado. Você tem um problema com mim? Fine. Nós não temos que ser amigos. Mas, Kendo, ela é feliz com mim, carnal. Ok, eu acho que é legal. Por favor. César Vilpando. Cosa, CJ. Cabrón, você tem uma boa corrida lá, Holmes. Talvez vamos cair novamente em breve, hein? Sim, talvez. Missão cumprida a 100 dólares. Conhecemos aí um dos contatos muito importantes do game. César Vilpando, o nosso cunhado. Ele que faz parte de uma outra gangue. Olha esses carinha de azul turquesa aí. Ó, por isso que eu tinha usado o controle para mexer com a suspensão. Porque são os mesmos botões que eu uso para andar. Com o fone ao sangue eu deixei. Se eu for mudar o uso da suspensão para outro botão, o outro botão faz outra coisa. Daí fica meio zoado. Mas vamos voltar para a Grove, pegar mais uma missão. Deixar o carro guardado aqui na garagem. Deixa eu atender o telefone. E aí, quem é esse? O que é, homi? É César Vilpando, cabrón. Que onda? Você viu Kendal? Sim, ela é a rampa. Mas eu estava te chamando para dizer que você conduce bem. E você gosta de caras, então... Sim, eu acho. Onde estamos indo com isso? Você quer fazer algo? Um pouco de dinheiro? Você quer fazer algo? Um pouco de dinheiro? Eu não sei. Mas se você quer um pouco de dinheiro, há bastante dinheiro para ser feito por corrida. Você está falando de liga na rua? É, sim. Não de ruas, Holmes. Só de lowriders. Um bom. Tem que ser bom. Você não vai entrar, hein? Ok. Eu estou indo. Quando e onde? Desculpe no lugar do Coronel. Eu vou te levar para você. Esses caras... Esses caras podem estar muito nervosos com as novas ruas, hein? Se passam seis horas. Aí não deu. Vou ter que salvar de novo. Agora sim. Já passou agora. São dezesseis. Mas é até as vinte. Dá para pegar a missão do Rider agora. Tem. Tem. O que você está fazendo? Digam graves? Tem. Por que? Tem. 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 Um… De... Vai. Tem. Vamos lá. Essa missão tem que ser de noite mesmo Porque a gente tem que terminar antes de nascer do sol O Ryder tá apavoradão, mano Essa missão a gente tem que roubar umas armas Na casa de um senhor, então A gente fazer isso enquanto ele tá dormindo Se ele acordar, ferrou Tem um tempo cronometrado ali Um pouco mais de 7 minutos É um tempo que se não der nada errado É bem de boa, já que não é obrigado Pegar todas as caixas É obrigado a pegar um Um tanto certo, mas Não sei se o jogo dá alguma recompensa Pegar mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamo lá Vamos entrar na casa Beleza Beleza, que agacha Você deve permanecer em silêncio Pra não acordar o véio Beleza Beleza, o ctrl abaixa Mas Ah, o ctrl da esquerda Quando eu fui Não, essa é a configuração que eu deixei Ó, não posso acordar o véio Ó, tem um medidor de barulho ali Isso aqui tem umas caixas lá em cima Vou pegar as que tá mais longe primeiro Acho que não é obrigado a andar agachado Não vou andar agachado Vai ser que andar segurado O ctrl da esquerda aqui Pra ele andar Bem devagarinho Pra não fazer barulho Acho que tem uma caixa aqui dentro Vamos pegar isso aqui Tá bom Olha lá Não precisa agachar Mas agora não tem É impossível agachar Mas tem que andar devagarinho Assim, pra não fazer barulho Pra acordar o véio Tem que pegar no mínimo Três caixas Isso aqui tem uma caixa No quarto do véio Tem essa aqui lá em cima Tem uma outra ali na sala Acho que no outro quarto Tem outra também Mas se eu chegar perto do caminhão Aqui já dá Aí já era Vamos pegar outra É bem de boa Isso, eu vou tentar roubar uma mala Nossa, droga Soltei um pouquinho do contra aqui O cd disparou Vamos levar essa Eu não sei se dá pra levar todas Tem missão secundária Disso aqui também Pra você roubar as casas Por aí Eu não sei se isso aqui Vai contar pras missões Secundárias Eu sou obrigado a levar Três Se eu pegar algumas a mais Esse vai ser cumulativo Vai contar Que tem uma quantidade Pra roubar Pra cumprir o objetivo secundário Também, né Ou não sei se é o tanto de casa Que eu tenho que roubar Esse aqui vai ter missão secundária Que eu vou estar fazendo mais tarde Ó, tô fazendo muito barulho Foi alguma coisa Eu barrei na porta Tem uma caixinha ali Vou pegar essa daí Se eu pegar isso aqui Já dá Mas tem bastante tempo Tem mais de 5 minutos Pra pegar mais umas duas caixas Bobeada Pra pegar tudo São caixas de armas, né Porque o cara era um Um ex-militar Ó, ele bate Ele faz barulho É que eu passo na porta, ó Aí, só isso aqui dá Mas tem bastante tempo Eu vou tentar pegar mais coisa Aí, eu solto Acho que tem uma Não, ali não tem Ah, tem uma ali na sala, ó Vou pegar isso aqui Acho que no quarto do véio Tem uma também Vou pegar isso aqui O CJ demora um pouquinho Pra baixar mesmo É normal Vamos levar isso aqui, ó Pegamos as três que precisava Mas também não pode acabar O tempo com a gente aqui dentro, né Senão é falhar a mesma coisa Aí Dá pra pegar mais uma Vamos pegar mais uma, pelo menos É a que tá no quarto do véio Vou subir Não precisa agachar Mas só andar devagar Tomar muito cuidado Porque aqui vai tá perto do Do quarto do véio Acho que o quarto do véio É esse último aqui, ó Ah, o quarto do véio Fica nessa porta aí, ó Caixa tá lá dentro Muito cuidado, ó Não acordar o véio Tem duas caixas, né Vou pegar essa aqui Vai só pegar só essa aqui E já dá Vai sobrar um tempo ainda Ó o Pôster que tem O quadro que tem no quarto do véio Até censurar essa parada Ó lá, de novo Vamos descer devagarinho Acho que o tempo que tá ali Ah, vou Vazar Já peguei o que é suficiente Pra Completar a missão Vem devagarinho Pra não Estragar tudo Senão o véio acorda E mata a gente Ah, não chega a matar não Mas vai falhar a missão Ele vai acordar Vai falhar a missão O véio tem um canhão Virado pra frente Na casa dele, ó Olha só o estilo Olha a decoração Na casa dele Mostrar que não tava brincadeira Se ele pegar Acho que deu, né Será que eu entro lá? Não, vou entrar lá Em três minutos e pouco Vamos ver se tem uma caixa Essa porta Será que entra? Será que tem um quarto aqui Ou a porta Não abre Não, não abre não Será que eu vou embora? Acho que eu vou embora Não Ah, vou embora Tchau Nossa, mano Quase traguei tudo Na hora de sair Vamos vazar aqui, Ryder Vamos embora Tem uma pichação ali Mas eu vou deixar pra depois Fazer isso separado Aqui é território dos vagos Por isso aquele tipo De pichação ali Não, não, não Você vê, eu disse que era simples. Sim, foi uma briga real. Diz, CJ, você tem que ter que ver isso em sua cabeça que isso é todo mundo, homer. Ae, missão cumprida, mas respeito. Dá para pegar aquele caminhãozinho ali para fazer missão secundária. Vou estar fazendo isso mais tarde. Mas vamos voltar lá para a Grove para pegar mais uma missão. De volta aqui na Grove, vamos fazer mais uma missão do Ryder. E aí, Roda, o que você está fazendo? Eu não consegui encontrar o que eu perdi. Eu vou fazer isso. É fácil, ful. Não faça isso. Você vai fazer isso. Moura, boys. Man, quem você chama boy, ful? O que eu chamo? O que eu chamo? Prick? Sim, a prick funciona. Man, f*** você. F***, get out of here. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou te dar mais tarde, homenbois. Asshole. Oh, Carl, try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in five. You drive, CJ. Seeing as if you miss the driver and all. Ah, not your shit. Don't give me a hard time about my driving. I ain't got the energy for it, man. Well, don't go roll a damn car over and blow us all up in flames, then. Ah, I ain't rising to your shit, man. Good. Means you'll concentrate on the road, then. You love to give a homie a hard time? Just trying to keep my soldiers alive, nigga. About nagging them to death? Watch the road, motherfucker. The road. Yeah, here we go. That's a train, alright. Chirotei comendo solto ali com os vagos. Tem uns caras da Grove ali, ó. Perderam. Vamos ajudar eles. Chegar metendo fogo aqui, ó. Ixi, todo mundo tá tomando, hein. Tô louco, mano. Ah, vai lá em cima. Vamos matar isso aqui, já. Já era. Pegar munição. Chegou os balas também, ó. Ó. Ó, louco, mano. Eita, o cara não morre. Uma esponja de bala, ó. Nem na cabeça. Nossa, a gente tinha morrido e ele agachou ainda. Aí, ó. Esse morreu, ó. Caraca, ó. Tem um atrás do carro, ó. Cadê? Cadê ele? Ah, não. É esse aqui, ó. Tá deitado ali, ó. Tô pelado, ó. Finaliza esse aí, mano. Vamos ver. Ah lá, vai explodir o carro. Já era. Vambora. Ah, agora é só arremessar as caixas pro Rider. Ixi, muito longe. Aí, ó. Só mirar aqui nele, ó. Ó. Ó, já era, ó. Não pode ser muito rápido, só ele que não dá conta, ó. Aí, ó. Só mirar aqui, ó, no carro, ó. Não tem erro, ó. Vambora. Só se livrar dos canas agora, já era. Entre no P. Spray. Vai despistar a polícia. Ah, tá aqui perto. Não precisa nem jogar a munição. Vou jogar os negócios, né? Pegou. Três estrelas de procurada. Ou seja... Essa polícia é bem menos apelona do que a do GTA Vice City. Vambora. Vamos voltar pra Grove. Missãozinha bem curtinha até. Foi bem rápida ali. Tava no trem com os vagos. A gente chegou. Acabou com todo mundo. Pegou as cargas. Se livramos dos canas ali. Já estamos de volta. Vou pegar mais uma missãozinha aqui pra finalizar esse episódio. Caramba, homie. Seu coisa foi quente. Sim, você também, homie. O LB está vindo por lá. Ok, depois então. Para a vida, CJ. Para a vida, você ouviu? Ae, missão cumprida. Mais respeito. Vamos pegar mais uma missão do Rider. Que está aqui perto. Depois eu faço as missões que estão mais longe. A do Big Smoke e a do Cesar. Fui ali comer um lanche. Para encher a parra de saúde do CJ. Eu não queria que o tempo passasse. Mas já vou pegar mais uma missão. Ei, run! Não, não tem assim. Senhor! Senhor, CJ! Ei, CJ. Porque você está tão alto de curso? Porque você está tratando com droga,casei, desde a idade de dez! Não, isso não está. Porque você não colocou sua moto para usar bolha de coragem. Não, isso não é isso, não é porque eu sou tão inteligente para isso, mano. Eu sou o verdadeiro, ful. Oh, shit. Um genio. Oh, oh, yeah. Quem tem mais braços do que qualquer pessoa? Quem tem todos os braços, hein? A man com muita arma... The army, mania. The army. Let's go. Go ahead and hit the wind. Go ahead and hit the wind. Oh, come on, man. Gloucester. Não, 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 não. Só virar lá do contrário que não tomba, ó. Ixi, bugadão, caminhão. Alô, um poste. Nossa, voou o poste. O poste saiu voando ali, mó bugado. E olha que eu consertei vários bugs desse jogo, hein? Os mods. Mas, mesmo assim, ainda tem vários. Vamos lá roubar as armas do exército. E não deixar o Ryder morrer. Chegando, não vou liberar o portão pra ele logo de cara. Ó, tem que atirar naquele interruptor que tem pro lado de dentro. Mas, não vou fazer isso agora. Tem vários caras do exército ali dentro. Se eu conseguir subir aqui, né? Se eu se direita com dificuldade pra escalar, mano. Aí, ó. Consegui. Matar esses carinha aqui primeiro. Deixar o caminho livre pra hora que o Ryder entrar. Nossa, não acerta. Tem muito longe. Ah, agora que vocês detectaram que entrou um intrudor. Nossa, tomei bala. Nossa, não morre, ó. Tô acertando, ó. Aqui não pega de... Ó, morreu. Já era. Pegar as munições de pistola aqui. Vai ter uns ali dentro. Aí, já era. Cadê? Droga, o certo era eu ficar escondido, né? Pegar esse lugar. Não é que tem bastante munição de arma aqui. Mano, não acerta. Ó, tô com a mina em cima do cara. Não acerta. Nossa, o cara já foi metade da minha vida. Ih, vamos matar aqui. Morre. Ó, tem outro aqui, ó. Não, já era. Morreu. Aí. Ixi, metade da vida. Vou pegar a empilhadeira aqui. Já vou pegar logo de dois, ó. Já vou deixar no jeito. Pra hora que o Ryder entrar de caminhão já tá pronto pra colocar no caminhão essa carga aqui, ó. Vou pegar de dois, ó. Dois uma vez, ó. Ó, depois eu pego aqueles outros dois uma vez. Pra ser mais rápido. Isso aí tem que ser bem rápido na sensação pra não... Senão o Ryder vai tomar bala dos caras ali depois. Ó, vou deixar aqui. Agora sim, ó. Caminho limpo, ó. Ah, não. Sobrou um cara ali ainda, ó. Acho que ele tava ali a hora que eu entrei. Nem vi. Aí, abri o portão. Agora eu pego a empilhadeira e carrego o caminhão. Nossa, mano. Onde o cara foi pra manobrar o caminhão? Não precisa de tudo isso, não, ó. Um de cada vez, ó. Pronto, agora é só pegar aquelas duas ali, ó. Ó, mudou o comando, ó. Você aperta uma vez R e ela baixa. Antes era o 2 e o 8. Eu não terei nada. Foi coisa do próprio jogo nessa versão. Ó, pego de dois aqui. Se fosse pegar de um só e demorar mais. E até tempo do Ryder tomar bala dos caras ali. Mas eu vou rapidão, ó. Coloco um de cada vez. Depois pego os que tem lá fora. Quer dizer, você pode pegar de dois, mas coloca um de cada vez. Mas ter pego já... Eles têm... Tentando na empilhadeira já é bem melhor do que você ter que pegar com a empilhadeira um de cada vez, né? Aí, agora eu pego um só porque... A quantidade que precisa. Na verdade, eu queria ter pego os dois uma vez, né, meu irmão? Mas não foi. A caixa separou. Não, nada. Eu pego aqui. Mesmo assim, já foi mais rápido. Só de pegar aqueles lá dentro. Ó, não deu tempo nem dos caras... Ó, o Ryder começou a trocar tiro com o cara agora. Vambora, tem um cara aí, mano. Ele vai atirar no... Vai lá, vai lá logo no Ryder, ó. Vai atropelar ele, ó. Já era. Morreu. Ó, não morreu. Acho que ele ia morrer. Toma. Queima a roupa aí, ó. Vamos vazar daqui. Tô com metade da vida. Tomei mais dano que o... Que o... Que o Ryder. Desligar a rádio aqui de novo. Aí, vambora. Aí, se os caras perseguirem a gente, eu buzino. Mas aí, vai jogar fora as caixas que a mãe pegou, né, mano? Nossa, já vi esse caminhão rampa, já deu vontade, mano. Se eu não tivesse uma missão... Certeza que eu ia rampar. Ah, tá chegando. Consegui despistar os caras. E aí, vai jogar fora as caixas, mano. Isso aí. Missão cumprida. Mais respeito. Esse episódio ficou um pouco mais... Comprido que os outros, mas foi... Até divertido. Mas já agradeço a todos que assistiram. Um grande abraço. E até a próxima. Falou. Tchau. 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 Obrigado.